Agradeço a Deus Não acredito que nosso amor é tão bonito assim Prometo te amar, nunca te deixar Me faltam palavras pra descrever O quanto estou feliz ao teu lado Eu vou chamar os teus pais pra agradecer Amor, estou feliz ao teu lado Casa comigo, é a miúda que eu amo Casa comigo, é a miúda que me fascina Casa comigo, é a miúda que eu amo Casa comigo, é a miúda que me fascina Miúda tão boa, miúda tão boa Deja a bênção a nosso lado Miúda tão boa, miúda tão boa Você não tem comparação Me faltam palavras pra descrever O quanto estou feliz ao teu lado Eu vou chamar os teus pais pra agradecer Amor, estou feliz ao teu lado Casa comigo, é a miúda que me fascina Casa comigo, é a miúda que eu amo Casa comigo, é a miúda que me fascina Me fascina Miúda que me fascina Casa comigo, é a miúda que eu amo Casa comigo, é a miúda que eu amo Casa comigo, é a miúda que me fascina 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 Casa comigo, é a miúda que me fascina